Fui um forró Fui um forró Foi paixão Passamos a noite inteira Grudados no meio do salão Foi forró Foi paixão As três coisas que eu mais amo É morena, forró e São João Ficamos agarradinhos Pele a pele, rosto a rosto Segurando em sua cintura e fungando no seu pescoço Não paramos um segundo Era um forró atrás do outro Era o fole da sua fome Nosso amor pegando foi Foi forró Foi paixão Passamos a noite inteira Grudados no meio do salão Foi forró Foi paixão As três coisas que eu mais amo É morena, forró e São João E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.